Música Ministro do Planeamento no Investimento Estratégico desafia o empresário Tamaruan Sira a diversificar o investimento IHRA Timor-Leste. E a Cermônia Aniversário Cemento Cons Nebihalau e a Salão Multiusos de Yemen Ministro do Planeamento no Investimento Estratégico Gastão Francisco de Souza desafia o empresário Timor-Leste a diversificar o investimento IHRA Timor-Leste no Nebihalau e contribui para o desenvolvimento nacional. A Cermônia Aniversário Cemento investe em Baracona, Sr. Jorge Serrano, Nilton e o Sr. Agostinho Ené a encoraja para o investimento o Sr. Cermônia Aniversário Cemento e a Câmara Comércio na Indústria Timor-Leste Jorge Emanuel de Araújo Serrano a atuir, SESITEL e no dar parceiro estratégico para o governo, para o desenvolvimento economia e Timor-Leste. A Câmara Comércio agora não é a Câmara Comércio mais dinâmico a cara que botou-te a aproximação e a negociação a coisa que queria confronto ainda porque se a Câmara Comércio os engiou, engiou a sociedade de filha, engiou a papel ou em selo a Câmara Comércio para a estratégia do governo. A Câmara Comércio é a resolução de governo de liderar o Sombote Cairá Lá Sã-Luzmão e a quinta governo, a resolução nº 7, barra 2012, 13 de junho a força da Câmara Comércio a organizar o setor privado nacional a cria iniciativa privada e a estratégia do governo. A Câmara Comércio é a Câmara Comércio a cria Universidade de São Paulo Com o ponto de合塊AD, senão não havia e dividido e morne começa a falar assim a pressa 99 que só alemá loxir na veja liura nessa timor plaza jackson será pronto ser mais o capitalão mes amis cerveja muito que nem ao jovem ira perante que tu a ser fila você apresa mamãe mas fácil para depois mais ouro empresa multinacional cirque muri será postar um tema ita reconcilia a empat do bilhão dolar ea set lute tenia orçamento está no dia está competindo sirat completar usa essas retengir o setu ancacuta que recepciona metaculia alabar setor privado la boca a invocam haremos amabel halilu enquanto e tnp silato helene ita la moto george serano mosso su parlamento nacional ato consulta o setor privado será banjira cria lei neve a relação ao investimento equipa cobertura e simen